Fala galera, beleza? Meu nome é Flakes, FlakesPod, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, novamente com Clash Royale E galera, é o seguinte, vocês me pediram, cara, pra caramba o vídeo de hoje, tá? Que é uma sugestão de deck pra estar utilizando no desafio do Mago Elétrico, beleza? Obviamente, eu ainda não tenho Mago Elétrico pra mostrar pra vocês, mas eu vou trazer um deck que eu acredito que com o Mago Elétrico ele vai funcionar muito bem, tá? Nesse desafio, pra quem não sabe, quem conseguir as 12 vitórias vai ganhar um Mago Elétrico, beleza? E nesse desafio você tem acesso a todas as cartas e você precisa usar no deck o Mago Elétrico E o deck que eu quero mostrar pra vocês é esse aqui No caso do desafio, vocês vão colocar o Mago Elétrico no lugar da Mosqueteira E eu acredito que vai funcionar muito bem, tá certo? E eu não garanto pra vocês que no dia do desafio eu vou usar esse deck Isso aqui é uma sugestão, pode ser que lá no dia eu mude de ideia, beleza? Mas a princípio eu tô colocando muita fé nesse deck Então bora lá galera, eu tô com 7 vitórias e a gente vai jogar contra o Pierro do Bomber Vichess Beleza? Até agora eu não tive nenhuma derrota, tá? E galera, é provável que esse vídeo não vai ter assim muita edição Ô Mago Elétrico, mano Porque eu tô gravando ele muito tarde Eu tive um probleminha com o computador E eu só posso gravar ele agora bem tarde, tá? Então eu vou fazer de tudo pra conseguir postar ele antes da meia-noite, tá? Vou fazer de tudo Porque normalmente eu demoro demais pra postar o vídeo, beleza? Vamos aproveitar aqui galera Pra fazer o nosso primeiro combo com os Barbaros de Elite Basicamente nesse deck vocês... Uh, ele se lascou, cara! Ele se lascou, mano! Caramba, cara! Isso deu muito bom! Eu sinceramente tô achando que os Barbaros de Elite Logo, logo vão sofrer algum nerf, mano Porque, cara, Barbaros de Elite Vai ser o segredo pra ganhar o desafio do Mago Elétrico, tá? Barbaros de Elite tá ridículo de forte E eu acho muito importante que vocês comecem a aprender Principalmente a galera que ainda não tem o Barbaros de Elite Assistam vídeos com o Barbaros de Elite Pra vocês terem ideia de como vai funcionar essa carta, tá? Ele tá com o Sparky Vamos tacar o golem de gelo pra atrair a atenção dele E matar... Tá de sacanagem que ele tacou Espírito de Fogo, mano! Galera, você tá obrigado a gastar o tronco no Sparky, tá? Não é a minha decisão... É, na verdade eu não tinha muito o que fazer, tá? Não foi a melhor jogada Mas eu não esperava que ele atacasse aqueles Espíritos de Fogo, tá? Ele quer me lascar, mano! Caramba, cara! Esse deck, basicamente, vocês vão fazer uns combos simples Que é de golem de gelo na frente Barbaros de Elite atrás E os Espíritos de Fogo gerados pela Fornalha Atrás dos Barbaros de Elite, tá? Esse combo é muito forte Será que ele vai vacilar, mano? É que, com a Fornalha Se o cara ignora os Espíritos de Fogo Mano, ele vai tomar muito dano na torre, tá? Ah, a propósito É bem provável que o áudio fique meio estranho Porque eu ainda tô com muita dor de garganta Tá bem difícil gravar o vídeo Bora lá, agora eu tô mais esperto, tá? Já que ele tem Espírito de Fogo Vamos usar aqui os Barbaros de Elite Pra matar o Sparky dele E não os Servos, tá? Senão eu tô lascado, cara Mano, eu quero ver ele segurar esse combo Bora atacar o tronco aqui Uh! Cara, que prefire foi esse, mano? Que prefire foi esse? A gente vai dar conta de levar a torre dele, tá? Ele se lascou demais agora, mano Caramba, cara Tu deu muito azar Agora ele tá com o Sparky bem... Bem atrasadão aqui, tá? Não que vai fazer, assim, muita diferença E, mano Tu se lascou, hein, Pierro? Caramba, cara Beleza Essa partida vai ser nossa, tá? Eu, na verdade, queria... Normalmente Eu só gravo os grandes desafios no final Quando eu tô ali com nove vitórias Eu já começo a gravar Mas essa vez vai ser um pouquinho diferente Porque eu tô muito atrasado com esse vídeo Tipo, muito atrasado Mano Por que ele tá com o Zap na minha torre? Ele começou a atiração Começou a atiração Então é sacana, hein, Pierro? Beleza, então, galera A gente vai conseguir essa vitória Tá? Deixa eu tomar aqui um energético Bola de fogo Maravilha Agora eu tô pronto pro combate, velho Agora eu tô pronto pro combate Tô botando energético Porque eu tô muito... Muito cansado Beleza? Vamos lá, galera Jogar agora contra o Xingling do AlphaGo Vamos ver qual que é desse cara E vamos começar com a fornalha, tá? Normalmente É muito bom começar com a fornalha Porque é uma construção E a gente obriga O nosso adversário a atacar Golem de gelo, cara Golem de gelo Algumas pessoas devem estar falando Pô, Flex, tu é idiota Ele tacou bola de fogo, mano? Tá, ele vai tacar corredor Atrás desse golem de gelo Tenho certeza Tá? Então vamos preparar Que a mosqueteira... Não tacou? Vamos tacar aqui então Bola de fogo na fornalha dele Eu sei que eu não deveria Estar tomando bebida gelada Enquanto eu tô com dor de garganta, tá? Mas por algum motivo Quando eu tomo refrigerante Ou energético Ele alivia um pouco a dor de garganta, cara Na hora dói um pouquinho Mas depois alivia, tá? Eu não sei porquê Mas alivia Beleza? Eu sinceramente não sei Se isso faz muito sentido Bora tacar aqui o tronco Pra matar o espírito de fogo E a princesa dele, tá? Uh! Lascou Meu Deus do céu, peraí Esse barbro de elite aqui atrás E ele, na verdade Isso deu bom Por quê? Por causa que os barbro de elite dele Tão no meu campo Agora a gente vai fazer Um contra-ataque bem bacana E ele errou a bola de fogo, cara Caramba, mano Um zapzinho só pra ficar esperto E eu vou dar bastante dano Na torre dele, tá? Não, eu tô Nossa, eu tô Esse energético Tá me ferrando, cara Vamos lá, então Fornalha Eu confio nos seus espíritos de fogo, cara Se ele vacilar Ele vai deixar Isso é o negócio da Fornalha, cara Porque ele se olhou obrigado A defender Os espíritos de fogo, tá? Vou tacar aqui o tronco Pra matar as arqueirinhas dele E isso deu bom demais, mano Deu bom demais A vantagem desse deck É que ele possui Três feitiços Então mesmo que por acaso Ele comece a defender demais Eu consigo levar a torre dele Com base na bola de fogo No zap E no tronco, tá? Tudo isso junto Dá, tipo Bastante dano É sério Dá bastante dano Vamos lá Eu... É, na verdade Tá bem igualado A vida das Fornalhas Então ele bem provavelmente Vai fazer um combo daqui a pouco De corredor Eu ainda não sei se o deck dele É igual o meu, cara Eu tô meio em dúvida É, na verdade Eu tô achando que o deck dele É realmente igual o meu É que eu tava achando Não é igual É muito parecido É que eu tava achando Que ele tava usando o corredor, tá? Mas a princípio É o mesmo deck Só que ele tá usando a arqueira No lugar da mosqueteira E tá usando o... É, mega servo No lugar dos servos Que é uma combinação Bem válida também, tá? Nada que... O deck não muda muito Assim a função, beleza? Na maneira dele O deck acabou ficando Um pouquinho mais leve Por causa das arqueiras Mas... Mosqueteira é tão legal, cara Se bem que não muda muito Porque no desafio do mago elétrico Vocês vão usar O mago elétrico No lugar da mosqueteira E no caso do dele... Ah, eu sabia que tinha corredor Eu sabia que tinha corredor Tava estranho, tá? Eu não tava errado, mano Agora eu tô contente, tá? Eu tava estranhando É sério Porque eu... Ué Será que o deck dele É igual o meu, mano? Ele não tem o tronco no deck É essa a diferença No lugar do tronco Ele tem o corredor Beleza? Maravilha, galera Agora a gente tá aqui Com nove vitórias seguidas, tá? Pô, nove vitórias seguidas É bacana, cara Nove vitórias seguidas É bom demais Vamos lá, pessoal Eu, infelizmente Eu não vou dar conta De terminar o desafio Como eu falei pra vocês Eu preciso postar esse vídeo O mais rápido possível, cara Então bora lá, galera Vamos aqui Nove vitórias seguidas Jogar contra o Xingling Do Clã Xingling E agora a gente precisa Completar isso aqui, mano A princípio Eu vou colocar pra vocês O resultado desse grande desafio Lá no Instagram, tá? Só pra não deixar vocês curiosos Então me segue no Instagram É JoãoVD Sampaio, tá? Tá aqui na descrição do vídeo Ele veio com um cavaleiro, mano Provavelmente Deve ser deck de cemitério, tá? Normalmente Quando a galera começa com cemitério Na verdade é Barbro de Elite Eu falei pra vocês Cara, Barbro de Elite É o esquema Tá? Hoje tá todo mundo usando Barbro de Elite Peraí Põe, vai, vai, vai Nossa Essa foi maravilhosa Eu acertei O Zap bem na hora E consegui Counterar o combo dele, tá? Princesa vai morrer aqui, ó Um troncozinho na princesa Só de sacanagem E agora Olha os espíritos de fogo Galera, isso é o que acontece Quando o cara ignora o espírito de fogo Beleza? Eu acabo conseguindo dar muito dano Na torre dele Bora lá Esse é o Essa aqui é uma das opções de combo Quando a fornalha gera espírito de fogo E o quê? O quê? Três mosqueteiras Eu juro pra vocês Que eu não esperava por essa Agora eu tô lascado, cara Eu tenho que me preocupar com a da esquerda A da direita Se ele tá Ah, beleza Agora ele vacilou, mano Ele vacilou Porque se ele tivesse tacado Um golem de gelo Sei lá, ali na direita Ele poderia ter levado ali As duas torres, cara Eu não esperava por essas mosqueteiras É sério Tipo, eu não esperava mesmo Tá certo? Caramba, cara Esse cara me pegou legal agora Vamos lá, pessoal Novamente o fornalho aqui no meio E agora a gente vai tentar levar a torre dele, tá? Provavelmente ele vai defender o espírito de fogo agora Estranho, mano A princípio Uh! Que caramba Essa foi muito cagada, mano A princípio Ele tá ignorando o espírito de fogo Isso é muito bom Porque eu vou conseguir levar a torre dele Sem gastar praticamente nada, tá? Que os espíritos de fogo vão dar conta De levar ela Beleza, galera Ele tá com um corretor Vamos preparar um combo O mais rápido possível Aqui nesse canto, tá? Vamos tentar dar um pré-fare de bola de fogo, mano Vamos lá, bola de fogo Vamos lá aqui, ó Tá Uh! Ai, eu errei Que droga, mano Caramba, que droga De qualquer maneira eu consegui levar a torre dele, tá? É, agora eu tenho três mosqueteiras pra segurar Eu sinceramente acho que tá de boa Porque ele não vai conseguir levar duas torres Ainda mais que essas mosqueteiras estão do lado da esquerda E não da direita Se elas estivessem ali na direita Daí sim ia ser um problema Aqui é um zapzinho só de sacanagem E uma bola de fogo Pra terminar de levar tudo Mano, ele se lascou demais, cara Ele se lascou demais, mano Aqui, ó Um troncozinho pra segurar E o tronco não pegou na princesa, né? Dá nada, velho Dá nada A gente vai conseguir aqui A nossa décima vitória E nenhuma derrota, mano Isso não é normal, tá? Dez vitórias sem perder nenhuma Não é muito normal, não Vamos lá Aqui, ó Bala de fogo Só pra finalizar as Três mosqueteiras dele E eu errei o zap Que olé bonito, hein? Que olé bonito, hein? Que olé Sai daqui, ó Bárbaro Tá deslando com a minha fuça, mano? Já era, galera A gente conseguiu aí Dez vitórias seguidas Sem perder nenhuma partida, tá? Eu vou botar o resultado Desse grande desafio Eu vou abrir o baú E postar lá no Instagram, tá? Galera, eu não vou conseguir Terminar o grande desafio Porque eu realmente Tô na correria E eu vou tentar trazer Esse vídeo antes da meia-noite, tá? Sério, eu tô muito lascado Pra postar esse vídeo hoje, beleza? Valeu, galera Me segue no Instagram Se você quiser ver Eu abrindo o baú Abraço do Flakes E fui! Tchau, tchau